Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys Para mais um gameplay de PKXD O amigo da onça está aqui comigo Estou e não sei porque Você me chamou Amigo da onça, calma, calma que você vai me agradecer Por eu ter chamado você pra participar desse vídeo Ah, vou agradecer? Vai sim, porque você vai ficar Você tem um presente pra mim? Não, eu falei que você vai me agradecer Você vai me agradecer Não é, vou te presentear Obrigado, Peter, por um presente, pode dar um presente agora Não, não tem nada de presente, amigo da onça Você vai me agradecer, porque você vai ficar sabendo Em primeira mão de um spoiler Muito bom sobre a próxima Atualização, jura? Sim, sim, o PKXD mandou pra gente Ontem e antes de ontem, né Spoilers sobre a próxima atualização Atualização essa que não é A de Natal É o vizinho baladeiro Exatamente, é o vizinho baladeiro Ô Peter, eu tenho que contar uma coisa pra você Tem um menininho fã do canal que falou Que o vizinho vai ser o Alok Nossa, eu vi, eu vi também Eu achei muito legal a sugestão Eu nem sabia que essa criançada era ligada nos DJs, Peter Ah, mas é mais difícil saber do que eles não conhecem Do que eles não são ligados Eles são ligados em tudo Ó, meu camarada, tamo junto, hein? Mandou muito bem É verdade, se for o Alok vai ser realmente muito legal Bom, o negócio é o seguinte O PKXD não mandou um spoiler exatamente Nem pra mim e nem pra nenhum criador Ele mandou um spoiler escondido lá no Instagram dele Eu não sei o Instagram, Peter É por isso que eu te chamei, amigo da nossa Exatamente pra isso Porque eu sei que você não poderia ver esses stories Quer dizer, na verdade não foi stories Foi uma postagem no feed Mas você não teria acesso a essa foto E por isso que eu te chamei pra assistir aqui em primeira mão Eu tentei baixar o Instagram Mas o Alok não sabia escrever direito Não sabia escrever a palavra Instagram? É, eu confundo E... 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 Depois eu te ajudo, tá bom, amigo da nossa? Depois eu te ajudo, combinado? Tá Então tá bom Pera aí então Que agora eu vou abrir o Instagram aqui, né? Pra poder mostrar pra você A imagem que o PKXD postou lá no Instagram oficial dele Deixa minha vassoura acabar aqui Deixa a vassoura aí Então olha só a imagem Já estou aqui no Instagram oficial do PKXD Que é PKXD Universo BR Que é o Instagram em português E o que você vê nessa imagem, amigo da onça? Interferência Interferência? É, parece TV velha com interferência Quando tá passando... Sabe umas TV velhas assim? Que os fantasmas ficam passando assim, ó Sei, sei, amigo da onça Tá, tá, tá Minha avó que falava A TV tá com chuvisco Tá bom, amigo da onça Deixa o chuvisco pra lá E presta bem atenção O que mais você vê além da interferência? O menino, o Pizza Guy Exatamente O Pizza Guy Daí ele tá ali de óculos com a pizza na mão Agora presta bem atenção O que mais que você vê? A pizza esfriando É, além da pizza esfriando Ele me entrega logo a pizza Vai esfriar Pois é, ele tá ali parado Olhando de um lado pro outro Eu não gosto de pizza fria, Pedro Tá, mas presta bem atenção agora Sim Além da pizza E além do Pizza Guy E além da interferência O que mais você vê? Eu vejo... Ah, vejo o PKXD lá atrás, ó Pois é, exatamente isso Essa foto assim era pra mostrar o Pizza Guy Mas se a gente reparar bem Aqui no fundo dá pra ver uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado a ver no PKXD Quem já viu esse tipo de chão? E quem já viu esse chãozinho azul aqui, por exemplo? Não pode ser uma poça d'água isso aí, Pedro? Mas poça d'água da onde? Chuveu Não tem chuva Não tem chuva no PKXD Não tem, não tem E esses bancos aqui, ó Esses bancos futuristas Aonde você já viu isso alguma vez no PKXD? Não vi Não viu exatamente Aqui está o spoiler Porque no PKXD os bancos são marrons São feitos de madeira E olha isso Bancos futuristas Meio azuis Com ali o assento preto Tem um detalhe que eu acho que é verde Ali no encosto do banco Tá muito diferente Ô Peter, será que não é água isso? Já a torneira vazando Que fez a poça d'água aí Tá, tudo bem Mesmo que seja a poça d'água Mas o que você fala desses bancos? São novos Parecem futuristas É novidade, Pedro? Eu acho que sim E repara bem na árvore também Os frutinhos das árvores, assim Tipo aquelas frutinhas Ficam na parte verde Tem aquela frutinha que eu chamo de massa aranja, né? Que é meio maçã, meio laranja Olha isso Tem umas frutinhas roxas Penduradas na parte de baixo da árvore Ô Peter, onde você quer chegar? Peter Eu quero chegar nesse lugar novo Que eu não conheço aqui no PKXD Eu quero saber como que faz pra chegar nesse lugar Porque eu tô achando que esse lugar Vai ser uma nova parte do PKXD Uma nova ilha? Não sei se uma nova ilha Porque ali no texto eles falavam Que ele seria nosso vizinho Sim E o vizinho mora onde? Do lado Do lado, né? Pode morar numa outra ilha Que daí não é vizinho É, o que eu penso também, amigo da onça E se a gente olhar bem aqui, ó Isso daqui eu acho que é a construção misteriosa Você está vendo aqui uma porta cinza Daí tem aquela flor que eu tinha mostrado no spoiler Aqui parece ser, não sei, algum tipo de luz Ou talvez um letreiro luminoso Será que é um letreiro, Peter? Eu acho que é exatamente isso, amigo da onça O letreiro luminoso Aqui em cima da pizza tem um pouco da luz roxa, ó Então quer dizer que atrás da pizza tem mais Só que a gente não consegue ver Porque a pizza está na frente E aí, o que você me diz, amigo da onça? E aí, Peter, que meu queixo caiu agora Eu sabia, eu sabia que você ia gostar desse spoiler Meu queixo está no chão É, olha isso, olha isso Parece ser um lugar grande, né? Tipo, amplo Com muitas luzes Só que o que mais está me chamando atenção É esse tipo de chão aqui e esses bancos Não parece ser o playground Você está achando mais futurista, Peter? Estou achando mais futurista Isso porque o PKXD já é muito futurista, né? Mas eu estou achando que aqui é um lugar diferente Intrigante, Peter Sim, muito, muito intrigante Não tenho como opinar Isso, vamos dizer, me pegou de calça curta De calça curta? Quer dizer, tipo, pegou desprevenido? Desprevenido, Peter Olha uma coisa aqui Acabou de me pegar desprevenido também A minha vassoura já tinha acabado o tempo E ela estava voando ainda Isso foi muito estranho, muito estranho Mas agora eu estou indo lá para o playground Só para mostrar para você Olha só, o chãozinho aqui é diferente Você está vendo? Está certo que a gente está na atualização de Halloween O chão ficou um pouquinho mais escuro Mas mesmo assim é diferente esse chão daqui Olha, todo chãozinho aqui é diferente Eu estou achando que aquela parte lá vai ser um novo lugar Que vai aparecer aqui em breve no PKXD Eu só sei de uma coisa Logo, logo a gente vai descobrir Porque essa atualização vai chegar muito antes do que a gente imagina Né, amigo da onça? Sim E assim que essa atualização chegar Eu volto aqui para mostrar mais para vocês Então se você que está assistindo e gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Para ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da onça Tchau, pessoal Todos os dias, todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância dura Pra sempre basta você acreditar E então... Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho Fique ligadinho no sininho Do canal Peter Toys Porque Todos os dias, todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância dura Pra sempre basta você acreditar E então... Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho Do canal Peter Toys Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho Do canal Peter Toys Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos nesse lugar Vem brincar Vem brincar Vem lá Vem brincar Vamos lá